O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos projeta para o ano que vem 390 bilhões de reais em investimentos no setor de infraestrutura do país. A previsão foi feita na última reunião do ano do PPI, que também apresentou um balanço do que foi feito neste ano e os novos projetos para 2022. O governo aprovou o modelo e as condições para a privatização de duas estatais. A Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, a Administradora dos Portos de Vitória e Barra do Riacho e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, em Minas Gerais. Durante a reunião também foi apresentado um balanço de 2021. Ao todo foram leiloados 60 projetos e até o fim do ano estão previstos outros seis. Foram leiloados portos, aeroportos, rodovias, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia e ainda projetos nas áreas de energia, mineração, óleo e gás. No total, a expectativa de investimentos é de mais de 334 bilhões de reais. E o tanto que o governo tem priorizado o investimento e não utilizado a agenda de concessões ou de privatizações para fazer caixa, o objetivo é investir no Brasil no longo prazo para superar essas gargalas e se tornar mais eficientes. Para o ministro Paulo Guedes, 2022 será um ano de ampliação de investimentos. Por um lado, o combate à inflação, mas por outro lado, a taxa de investimento aumentando sistematicamente, a ampliação dos nossos programas de investimento e também o Auxílio Brasil, que é um programa forte de transferência de renda para 17 milhões de famílias mais vulneráveis no Brasil. Esse consumo vai estar aquecido e, do outro lado, o investimento também está se aquecendo.